A gente já falou aqui de muita novidade legal e tecnologias bem avançadas anunciadas na CES 2021, coisas que se fossem faladas que seriam feitas no passado seriam consideradas ficção científica ou coisa de maluco mesmo. Nos nossos resumos das conferências da LG, Samsung e TCL, a gente já falou de robô que serve vinho para visita, celular que estica e até tablet que fique enrolado como um pergaminho. A gente vai deixar os links na descrição pra quem ainda não viu nada disso, beleza? Agora vamos fazer um apanhadão com várias outras tecnologias meio malucas e muito legais que já apareceram na CES desse ano. Chega junto! Começando com o mundo automotivo, o sistema de heads-up display em realidade aumentada da Panasonic é o tipo de coisa que a gente só via em videogames ou filmes. Ele usa inteligência artificial, um sistema de rastreamento dos olhos do motorista e projetores com resolução 4K para exibir e manter em foco instruções de navegação direto no para-brisa dos carros, se sobrepondo com o mundo. Isso tudo enquanto monitora o tráfego ao redor em até três faixas de distância e avisa sobre eventuais riscos no caminho. Você já pensou em ter um notebook que também é um leitor eletrônico com tela de ink para quando você só quer adiantar uma leitura sem gastar muita bateria? Mas isso sem abrir mão de uma tela normal para quando você precisar de mais agilidade, claro. A Lenovo resolveu isso com o ThinkBook Plus no passado e agora apresentou uma versão melhorada, o ThinkBook Plus Gen2. Além de um display IPS normal do lado de dentro, o lado de fora da tampa do aparelho tem uma tela ink de 12 polegadas, com suporte a multitoques e que funciona com uma caneta stylus inclusa para você anotar algumas coisinhas. Isso tudo em uma máquina poderosa que tem até suporte a recarga wireless por meio de uma espécie de tapetinho de carregamento. Bem louco, né? Parece que é uma mistura de tudo ali. Falando em notebooks, a linha Republic of Gamers da ASUS também trouxe algumas novidades legais. A primeira é o teclado Claymore 2, que deixa você escolher quando quer ter as teclas de número para usar e quando não quiser pode simplesmente destacar essa parte para ter um teclado mais compacto ali na hora. Isso além de teclas macro customizáveis, switches mecânicos e iluminação RGB para gamer nenhum botar defeito. Eles também anunciaram um notebook que continua sendo uma máquina gamer, mas que também é um dois em um ultra fino para você poder virar e usar como tablet. Ele chama Flow X13 e traz o poderoso chip novo da AMD, o Ryzen 9 5980HS e uma placa NVIDIA GTX 1650, o que pode parecer pouco e é mesmo. Para compensar, ele também vem com o ROG XG Mobile, que é uma GPU externa portátil com uma GTX 3080 para você conectar e dar um ganho nos seus games na hora. Outra novidade da ROG foi o Zephyrus Duo 15 SE, que basicamente é o notebook gamer de duas telas que eles já tinham lançado no passado, mas com especificações mais recentes e melhorias de design e no sistema de ventilação. Nada realmente inédito, mas bem legal mesmo assim. Já a Razer até trouxe novos notebooks gamers com chips e placas novas, mas como esse vídeo aqui é mais para as coisas diferentonas, eu vou deixar isso aqui de lado e você pode ir ler as notícias lá no site do Tecmundo. Uma das coisas malucas que eles mostraram foi um acessório que quase nem é gamer, mas sim algo que eles dizem ser a máscara mais inteligente do mundo. Conhecida só como Project Hazel, essa máscara tem respiradores N95 de padrão médico para eliminar bactérias e vírus, ao mesmo tempo que ajuda o ar fresco a entrar e o quente a sair. Tem um sistema de microfones e alto-falante para ajudar a projetar sua voz sem você ter que gritar, e é feito de um plástico resistente à água e a riscos, que também é transparente, para ajudar as pessoas a verem seu sorrisão. Tem até iluminação LED para facilitar nessa hora, e como o LED é RGB, é por isso que eu falei que a máscara quase não é gamer. Como o nome deixa meio claro, por enquanto o Project Hazel não tem data nem preço sugerido, tá? O outro conceito que a Razer mostrou já é claramente gamer mesmo, mas também está claramente mais no campo das ideias, ainda meio longe de virar algo de verdade. Com o nome Project Brooklyn, a novidade é um cockpit gamer de próxima geração, que inclui não somente uma cadeira toda ergonômica e com suportes modulares para os braços e para mouse e teclado, mas também um sistema de tela curva OLED retrátil que se estica em 180 graus ao seu redor para uma jogatina totalmente imersiva. Enquanto isso, um sistema ráptico de vibração atua no assento, para você sentir como se estivesse dentro dos jogos mesmo, com chacoalhões e vibrações. Tem LEDs RGB nela também, claro, só não tem sistema de som, porque aí a marca prefere que você use o seu fone favorito ou compre um dos vários que eles vendem, né? E essas foram algumas das tecnologias malucas e muito legais que a gente viu até agora na CES 2021. E claro que tem muito mais saindo lá no site do TecMundo, então clica no link aí embaixo para conferir tudinho da nossa cobertura do evento. Diz aí, qual dessas novidades você curtiu mais? E qual é a mais desnecessária? Responde nos comentários e deixa aí um joinha no vídeo, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse e ativa todas as notificações no sininho para não perder nada. Um abração para vocês e até a próxima!